Há de haver um verso que faça você gostar de mim Um mundo que você nunca mais esqueça Há de haver um verso que seja ele mesmo um poema Um verso pra você gostar de mim Pra que você me veja Deve haver um verso que faça você gostar de mim Um mundo que você nunca mais esqueça Há de haver um verso que seja ele mesmo um poema Um verso pra você gostar de mim Pra que você me veja Deve haver um verso tão romântico Que atravesse o mar em meu lugar Um transatlântico Deve haver um verso tão romântico Que atravesse o mar em meu lugar Um transatlântico Um transatlântico Que atravesse o mar em meu lugar Um transatlântico Deve haver um verso que faça você gostar de mim Deve haver um verso que faça você gostar de mim Um que você nunca mais esqueça Há de haver um verso que seja ele mesmo um poema Um verso pra você gostar de mim Pra que você veja Deve haver um verso tão romântico Que atravesse o mar em meu lugar Um transatlântico Deve haver um verso tão romântico Que atravesse o mar em meu lugar Um transatlântico Deve haver um verso que faça você gostar de mim Deve haver um verso que faça você gostar de mim